Foi hoje quando me acordei, irritei Meu amor, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem? Se uma sombra acompanha o teu jeito e me dá razão Pra não pensar direito e relembrar do passado Meu bem, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem? Meu bem, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem? E se eu tento dar um jeito ao te ver dançar Como corre o lento e o silêncio entre os lábios Meu bem, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem? Meu bem, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem? E se eu tento dar um jeito ao te ver dançar Como corre o lento e o silêncio entre os lábios Se uma sombra acompanha o teu jeito e me dá razão Pra não pensar direito e relembrar do passado Meu bem, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem? Meu bem, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem? Meu bem, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu bem?